Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Melito. Hoje estamos num Roblox. Pra quê? Eu achei que a gente ia estar de Miss Circle e de Abby e de Angels, mas a gente não tá de Angels, nem de Abby, nem de Miss Circle. Então a gente está de... Eu sou o Finn. Olha eu, que lindo. E eu sou a Flanks. Não sei... É, tem um cachorro louco aqui. Atiça. É que eu tô atiçado. E o Léo Bocco, que ele é próbio, olha lá. Ele tá com o boneco básico. É, básico, básico. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e passando o canal do Léozinho Socas e o Luke Pavessia, ok? Tá na descrição. Beijo pra vocês. É o mundo de dentes, olha. Isso aqui é o Dentes, ó. Galera, isso aqui é o Dentes. Esse é o Dentes World, mano? Olha aqui, ele é o Dentes World? Esse é o Dentes World, mano. Eu gosto do cachorro-preda, do gar-preda. Eu gosto dessa planta aqui. Essa planta é bem legal, ó. Você não sabe de nada, não, o seu bocó. É, boa bola. Ó, eu gosto dele, mano. Ai, ó. Sai, moranguete. O nome dele é... É que eu tô... Eu tô pobre e não consigo comprar moranguete agora, galera. Por isso. O nome dele é Muzi. Fala Muzi. Muzi. Hã? Ó, gente, de Dead World. Ah, mano, eu tô com a minha skin, porque... Eu sou o Hebe, eu sou o Hebe. Eu queria estar de ressarca. Eu vou de Atiça. Eu vou de caixa, galera, porque eu comprei esse xerimpo aqui, galera. Eu não recomendo a todos, viu? O xerimpo é o pior do mundo. É o pior, galera. Começou. Começou! Tamo no primeiro andar, 01. Vocês têm noção que a gente vai morrer em dois segundos, né? Não. Não, não, não. Eu sou profissional desse tipo de games, eleitoral. Ó, quando vocês estiverem em apuros, vocês me chamam, porque agora eu sou uma que passa o pano, e aí eu vou passar o pano pra vocês e vocês vão sair correndo. O chão vai estar limpo. É, Tiça. Tô atiçada. Olha lá, faz aquela ali, faz aquele ali embaixo ali, ó. Não dá pra pular ali, não, ó. Vixe, gente. Eita, fechou. Filma ali. Faça por trás, faça por trás. Calma, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Vai, vai, vai. Vai cada um pra um lado, vai cada um pro lado. Já vou fazer o do meio aqui, ó. Vai, vai, vai. Fabricando, fabricando. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fabricando aqui o óleo. O óleo? O óleo. Eita, tá suave. É só quatro máquinas, galera. Bom trabalho, viu, galera? Será mesmo? Bom trabalho. Bom trabalho pra você também. Tá passando desenho aqui na televisão, ó. Mentira, eu quero ver. É o Dendy e o Astra aqui, as folhas da língua. Cadê, galera? Os bichos, tá chegando em mim. Os dois, os dois. Tá terminando aí, menino? Terminei. Terminei agora. Corre pra trás, menino. Corre pra trás aqui, ó. Pra trás. Tá suave, tá suave. Já despisteis. Tem dois. Vou despistar. Ah, já achei o outro bagulho. Eu vou lá, eu vou lá. Vai, faz um bagulho, faz um bagulho. Nossa, acho que ela vai vir pra onde eu tô. Ah! Se eu peidar, será que ela vai me ver? Ah! Ela tá atrás de mim, ela tá atrás de mim. Acho que se eu peidar, ela vai me ver, mano. Sumi, sumi, sumi. Será que eu solto um peido, mano? Olha, galera. O Astro e o Danger World. Eu já tô fazendo o outro aqui, tá, galera? Tá terminando. Tô vendo TV aqui com meus amigos, hein? Eu por que não vejo TV? Aí, ó. Já tô no último. Corre pro... É porque é passiva. Ai, não deixa ele vir pra mim, não. Tô terminando. Ah, não é vocês dois. Quando termina, também aparece uma ondinha de vento embaixo de vocês. Corre. Só corre. Aparece o negócio pra vocês. Ah! 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 Ô, sabe qual que é o problema? A minha boneca não corre, só dá speed pra vocês. Ela não se dá speed. Ah! Nossa, cara, quase. Aqui, bandagem. Eu só tenho que... Ô, eu não tenho. Eu tenho só 36, mano. Mais fita você gasta ou você usa? Você gasta. Aqui, eu tenho um chicletinho. Eu posso usar três vezes o chicletinho. É o feijão do Harry Potter, mano. Bom, galera, estamos aqui com chiclete. Olha, me deu... Olha, eu vou fazer... Ó, tem dois aqui no começo, galera. Mas cuidado que ele tá à esquerda ali. É, então tem um bichinho vindo daí. Deixa eu ver se tá vindo mesmo. Tá mesmo. Oi! Tá vindo mesmo. Tá vindo mesmo. Voltou, voltou. Voltou, pessoal. Voltou, boa. Fazer aqui, fazer aí. Eu consigo ver minhas costas, mano. Tem um ali nas costas. Ah, tem um ali. Vou fazer aí. Olha pra minhas costas que eu olho pras suas aí. Tá, boa, boa. Ué. Tem um vindo aí, menino. Ai, que isso? Esse bicho é estranho. É uma iranha, mano. Ai, tem dois, tem dois. Corre, Luke. Corre, Luke. Eu te dei até o Speeds. Eu errei. Nossa, que susto, velho. Esse bicho horroroso, eu nunca vi. É o bicho novo. É o bicho novo. É o bicho novo. Tô passando mal. Tô passando mal. Ai, tem um bicho bonito. Corre, corre. Não peguei a fita. Ai, mulho. Gente, os tremens chai. Você é o solte em my life. Isso daí é verdade. Minha mãe falava sempre a mesma coisa pra mim. Eu tô abrindo um aqui, mano. Um fragmento. Vai ver um fragmento que eu vou dar na sua cara. Calma aí. Desculpa. Eles são verbals. Cadê? Que bicho que me viu? Ai, o bicho do braço. O bicho do braço. Bicho terrível. Nossa, que bicho horrível. Ai, tá faltando. Eu acho que ele tá falando demais. Ai, ele tá falando demais, mano. Ele tá falando demais pro tamanho de vocês. Será, mano? Ai, você ganhou Speed aí? Eu não tô ganhando Speeds. Ai, ele vem em mim, pô. Nossa, ele joga a mão. Ele joga a mão. Ele joga a mão. Ele é tiros de longe, mano. Ele atira de longe, véi. Caraca, mano. Aí, ó. Não dá pra confiar na confiança não, pai. Nós já tá no difícil dos difíceis. Oi, tudo bem? Tá não. Tô bem, não. Aquele ali tá pronto pra fazer? Faltam só os dois ali. Faltam um ali e outro lá atrás. Ai, a bicha aqui. A bicha aqui. Foi ela que gritou? Não, mano. Foi outro bicho. Algo gritou. Eu também ouvi. Caralho, eu ouvi um gritarinho. Ai, ela tá vindo aqui. Traz pra cá não, hein. Tô fabricando. Ó, a Azul tá vindo... Tá indo na direção de alguém. Ai, o da mão, o da mão. Eu tô escondido. O da mão. Que isso? Caraca, tá difícil. E olha que a gente tá no segundo mapa, hein, galera. É, o segundo mapa. Imagina se fosse o último. Nada, pô. Tá suave. A gente vai vencer todos. Tem que confiar de digitar dois, galera. Digitar dois ali no chat. Digitar dois ali no chat da live. E live? É verdade. Ah, e só falta esse aí. Você também ganha speed quando demina? É, pai. Ó, a F1F. Bora! Ó, é foco isso, os bonecos que ficam correndo. É o My Lifes. E se a gente ficar pra fora, mano? Não, não, não. Vem, vem. Vamos embora. Vou poder comprar alguma coisa na loja do Dendes hoje, mano. 77. Ó, vê aí qual que é melhor. Pinça cada... Primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro? A gente recebe fita. É, a gente vai ganhar fita. Acho que você é muito inteligente, sabia? Às vezes eu acho que você é verdade. Eu sou o Fim, ó, minha cara, ó. Tá vendo? Ele é banguelinho. Eita, mas cadê? A loja do Dendes do Dendes. Eu acho que é um sim, um não, pô. Aqui, a TV é canal novo aqui. Vem, vem aqui, ó. Pega a coquinha. O Dendes tá jogando o cachorro, o gato pedra. É, o cachorro, o gato pedra. Jogando a prima pro alto. Peble. Ó, tem um bicho ali. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Galera, aquele bicho que tá procurado desse lado aqui. Ai, cuidado. Ai, nossa. É o bola 8, é o bola 8. É o bola 8. O bola 8, ele vem rastejando. Nossa, ele tá muito rápido. Que merda é essa, velho? Demais. Parou. Eu já achei um negócio pra encher aqui, galera. Tem dois aqui, onde eu tô, ó. Nossa, quase que eu fui visto aqui, velho. Galera, eu achei um cabo de ligação aqui, onde eu tô, ó. A gente tá ali. Como? Não vem pra mim, não. Não, não! Você se vira aí, Leonardo. Tô enchendo aqui, ó. Tô enchendo também. Ah, o cara vem do nada pra cima de mim, né? Tem que ir pra lá também, né, pai? Tô enchendo minha gosminha. Ó, mas aí, eu tô logo com o cabo de força. Ele fala... É isso aí. Ele fala isso aí. Ah, ele enche mais. Ele enche mais o negócio. É isso, pai. Já terminou aqui, ó. Já encheu errado. Terminei, eu tô aqui. Oi, tudo bem? Como você vê? Ó, bola 8 tá ali. Também, aí, ó. Bola 8 tá ali. Falta um. Falta um. Falta um. Ai! Cara, que tá escondido? Ele tava virando na hora que você virou. Nossa, não vi errado. Hum, pra onde que será que é, galera? Vai ter que explorar aí. Leonardo, bora se mexer. Ah, o bicho aqui. Deadson. Ai, 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 ai. Bola 8, bola 8, bola 8. Ele é muito rápido no movimento dele. Tô tentando achar o outro aqui, mano. Achei, achei, galera. Ah, mas o bicho tá ali. Será que os bichos vão ficando... É, tô vendo aí, a bola 8 tá indo pra ele. Tô atrás dele. Acho que ele vai voltar. Não, vai não. Ele tá vindo pra mim. Mas pode ser que ele volte. Será que quanto mais a gente vai subir nos andares, os bichos funcionam mais rápido? É, e daqui a pouco vai aumentar várias máquinas pra gente fazer. Ixi. Ai, de 4 vai pra 7. De 7 vai pra 6. Ai, eu tô sendo cercado. Tô aqui do seu lado vendo você fabricando. Eu tô indo, tá tão lindinho. Ô, bola 8, bola 8, corre, 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 corre. Calma, vai dar tempo, vai dar tempo. Falta só esse, né? É, vai dar tempo, vai dar tempo. Será que é onde a gente tinha entrado? Ui, não deu tempo. Faltou quase, mano. Já vou ficar na porta. Fim aqui. Já vou ficar aqui na porta, pai. Só esperando. Já driblei ele já, velho. Já vou terminar aqui. Caralho, sou o melhor jogador desse mundo, viu? Será mesmo? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Bora, deixa ele aí, deixa ele aí. Vamos, vamos. Tá, atire lá. Mas eu tenho move speed, porque o meu boneco dá move speed. Toda vez que termina uma máquina. Como eu sou nerdosa, cara? Ó, 150 fitas, 160. Gente, gente, eu tive que cortar esse vídeo porque o vídeo ficou muito longo. E se vocês querem parte 2, deixa muito like aqui, fechou? Espero vocês no próximo vídeo e tamo junto. Tchau! 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 Tchau!